Pelo objetivo maior que é o título no futebol italiano, para o Napoli um grande sonho. Para Juventus, para esticar ainda mais a sua história, é atual hexacampeã. Aí a cobrança, bateu o Mário Rui, mandou por cima. E dá-lhe vai, Anil, e Mário Rui já volta lá ao lateral esquerdo português. 10 minutos de supremacia do Napoli, é melhor no jogo nesses primeiros 10 minutos. Esvil Benácia pegando com o Mertens ali, o Quirini chegando atrasado. Agora vai embora o Quirini. Em casa, com toda essa massa, Ian Coneiro apoiando. Aí o Dybala bateu o escanteio do outro lado, Higuaín pegou de primeira, deu uma lambada, ela vinha para o gol, o Canerron tirou. Tinha endereço, hein? O CEP, olha lá. Não era a rede não, mas era pertinho da rede. Calerron mandou para fora. Ian Ite bateu curtinho, Douglas Costa recebe. Saiu o cruzamento, a bola vai longa, a bola vai para fora. Para resgatar o filho Cadu. Precisará se enfrentar na quadrilha do chefão do tráfico. Um contra todos, nova temporada. Estreia segunda, 10h30 da noite na Fox. PVC e o jogo em PVC. A Juve calmou, né? Aquela pressão inicial já virou. Opa, saiu de errado, Insigne, Hamzik, Mertens, bateu para o gol. Refresco aí para o Goffon, tranquilidade total para a lenda no gol da Juve. Ele é livre, jogo sagrado toda segunda, 9h30 da noite no Fox Sports. Alan, Hamzik, Insigne, voltando para o Alan, de primeira, acionou na esquerda. Veio bem Mário Rui, mandou direto e botou o mito para trabalhar, Buffon. Ele deu uma olhadinha para o gol ali, pelo menos eu tive essa impressão, hein? O certo é que a bola veio e quase entrou. O Buffon impediu o gol do Napoli. Claro que é a primeira inversão da Copa Itália contra o Milan no próximo dia 9 de maio. E poderia estar na semifinal da Champions, né? Aquela polêmica toda com o Real Madrid. Napoli vai descendo, Mário Rui de novo, buscou o cruzamento por baixo, a bola chegou, Insigne, Mário Rui. Ele volta, segura, protege, vai para cima, arma na frente, Hamzik para fazer. Eu só acredito porque estou narrando. Ficou na cara do gol, o Mário Rui deixou o Hamzik numa boa. Ele bateu cruzado, ninguém fechou e a bola foi embora. Grande chance, perdeu o Napoli melhor. PVC analisando o jogo e olha o buraco aqui na defesa da Juventus. O Hamzik aproveitou o cruzamento, Benatia chega e tira, alivia o sufoco. Chegou, levou no ataque, armou o lance, olha o Hamzik bateu e a bola tocou na rede e pelo lado de fora não entrou. Chegou, chegou o Napoli, hein? Insigne, rápido, inteligente, deu o tapa, o Hamzik chegou batendo. Criou oportunidade o time napolitano. De novo naquele corredor, não adiantou, nesse caso, marcar o Mário Rui. A Juve vai continuar em vantagem, mas pode se complicar. Lançamento na área, Calerron de primeira. Primeira. Mandou lá na rua, o Calerron veja de novo. Hamzik, visão de jogo e nas costas o Azamoa. Ou pega na veia, ou dá nisso. Foi a segunda opção aí para o Calerron. Importante para a reta final do campeonato. Mário Rui. Aqui pelo meio, Jorginho. É tudo ou nada para o Napoli. Zielinski com o Milik. Os poloneses tabelam Zielinski. Voltou para o Milik. Tira o Azaboa. Tabela polonesa ali, incrementada. Insigne. Dá na esquerda para o Mário Rui. Mário Rui para o Jorginho. Insigne. Pelo alto. Calerron bateu. Buffon. O Spalmou. E o Benatia salvou. A linha de defesa do Napoli postada. Cruzamento. A bola passa pelo Coulibaly, pelo Higuaín. Higuaín fica reclamando. É tiro de meta. Higuaín disse que levou o cotovelada. Mas queria o quê, Higuaín? Queria um cafumé aí nessa situação? O cara vem com tudo mesmo. E é tiro de meta. Mais uma vez aí o cruzamento na área. Olha lá o Coulibaly. Bem um pouco sutil, né? Evidentemente. Chegou com o cotovelo. Ela vem e sai. E sai, faz a inversão. Erra o passe. De novo e sai. Calerron. Jorginho. Enfiada de bola. É um muro essa defesa da Juve. Rovex todo enrolado. E aí o torcedor disse quebrou outro. Que desagradável. Entregou a bola no pé do time do Napoli. Jorginho. Hogue. Calerron. De longe. E Elis. Que bufou. O espalma pro lado. Mas o Napoli vem aí. Calerron. Será que vai tocar a música? Torcedor da Juve seca. Torcedor do Napoli. Tá esperançoso. Cruzamento. Colibali de cabeça. Toca a música. É gol do Napoli. O gol da esperança. Gol. Colibali. Eu só acredito porque estou narrando. Isso é demais. No futebol sempre é bom esperar o apito final do árbitro. Calerron. Na cabeça de Colibali. Essa. Nem o bufom conseguiu segurar uma pedrada. O gol que dá um molho. Uma emoção. Uma ilusão. Na reta final da Série A-Team. Obrigado futebol por momentos como esse.